Com ele, Gilson Cardoso Alves. Tudo bem, Gilson? Tudo ótimo, Luciana, Lucilio. Boa tarde a todos. E vamos ao nosso ping-pong de sempre, com participações dos nossos telespectadores. Maria Francisca quer saber, fiz todos os exames, passei na perícia do INSS, fez acordo com a Justiça na Federal, diz aqui, tem mais de 60 dias, mais o dinheiro, nada de entrar na conta. É, realmente, Luciana, o prazo que o magistrado concede é 60 dias para que o INSS implante esse benefício. O INSS está com um projeto piloto em todo o Brasil, que a partir de agora, de novembro, essas concessões da Justiça vão ser automáticas. E para o caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a partir de dezembro já vai ocorrer essa implantação automática. Homologou a sentença, foi preferida a sentença no Poder Judiciário, automaticamente esses benefícios serão concedidos. A Luzia, de 70 anos, deixou até o protocolo aqui, o número do atendimento. O marido dela morreu no dia 20 de maio. Entrou com o pedido de pensão pós-morte no dia 5 de junho. Até agora não teve resposta. Olha, uma notícia, Lucilio. A questão das pensões por morte. O INSS está criando-se um procedimento, planificar procedimentos, para resolver esses problemas das pensões por morte. Aquelas pessoas que já requereram no mês de junho, isso já foi analisado pelo servidor e possivelmente ela tem que entrar lá no meu INSS, que vai ter uma exigência para ela cumprir a documentação. Assim que ela cumprir, essa pensão por morte já será definida para ela o mais rápido possível. Edna Ribeiro pergunta aqui, a prova de vida prescreveu no dia 5 de agosto. E agora? Ele deve renovar? Foi prorrogado o prazo? Olha só, Luciana, se ele estiver recebendo o benefício dele, até outubro, final de outubro, não vai ocorrer nenhum bloqueio ou suspensão por falta de prova de vida. O correto é que ele vá ao banco onde ele recebe e faça essa prova de vida. Assim, para aquelas pessoas que foram notificadas pelo INSS, mais de 500 mil em todo o Brasil, elas vão fazer essa prova de vida tirando uma selfie do seu celular. E assim vai validar essa prova de vida lá junto a este tudo. A Lúcia pergunta, a minha filha não consegue fazer o cadastro no auxílio doença, o que devo fazer? É, o primeiro passo. Se ela não está conseguindo fazer o encaminhamento do auxílio antecipação, que ela pode encaminhar o atestado médico, ela pode ligar no 3-5 e agendar agora com as perícias médicas presencial. Que caso eu não fiz o auxílio antecipação, o auxílio antecipação continuará, as pessoas poderão requerendo. Em que eu, basta a pena que eu envio o atestado médico e no mesmo dia já é analisado lá pela perícia médica do INSS. E por falar nisso, Gilson, como está o atendimento da perícia médica? Os profissionais voltaram? Como está sendo feito esse agendamento? Olha só, Luciana, já estão retornando esses profissionais médicos ao trabalho. A própria lei lá, que é o Estatuto do Servidor Público, se eu fico mais de 30 dias, caracteriza o abandono de cargo. Então, essas pessoas têm que tomar o cuidado, porque senão vai ocorrer a demissão dessas pessoas que não retornarem dentro de 30 dias que foram notificadas para voltar ao serviço. Tem entrada no processo do meu INSS pelo site em setembro, mas está em análise até hoje. O que devo fazer? Pergunta o Cristiano. Olha só, nesse caso é aguardar. Esse processo cai em uma fila nacional em que essas tarefas são distribuídas para os nossos servidores em todo o Brasil. Lembrando para os casos da pensão por morte, Lucilio, aquelas pessoas que requereram até junho já têm exigência feita lá para que essas pessoas consigam cumprir lá no meu INSS. Lembrando que, devido à pandemia, ao fechamento das agências, foi concedido agora um prazo de 60 dias para as pessoas cumprirem as exigências. Ou seja, para que elas não percam esse prazo, para que não ocorra o indeferimento prematuro dos seus benefícios. Bem como o INSS bloqueou aproximadamente 33 mil benefícios em todo o Brasil em que, lá no cadastro da Receita Federal do CPF, estava constando informação de óbito. Então, quando as pessoas pedirem a reativação dos seus benefícios, já regulariza essa situação junto à Receita Federal do Brasil, para que nós possamos reativar esse benefício o mais rápido possível. Soluções à vista para a Nilva Antônia, que participou do Jornal do Meio Dia, já está recebendo o benefício. Darlane também, a Berenice Silva e ainda o Lucas Fernandes. Todos os casos resolvidos, Luciane. Eu gostaria de aproveitar a grande audiência do Jornal do Meio Dia em todo o Brasil. Deixar aqui meus sentimentos, a família do nosso amigo Adolfo Campos, que partiu. E dizer para as pessoas que sempre eu conversava com ele à noite e ele estava tranquilo em relação a isso. Era uma pessoa, um ser humano assim, espetacular, humilde, de todos os tipos. Então, quero dizer para eles que vamos guardar lembranças alegres do nosso Adolfo Campos, de que ele foi um guerreiro, um vencedor e um campeão durante essa vida. E até mesmo com a morte, ele lidava bem com esse assunto, né? Sempre brincando da grande travessia, né? Isso mesmo. Na tarde mesmo da quinta-feira, da quarta-feira, ele passou mensagem para mim, áudio e tudo. A gente brincava sobre isso. Eu querendo encontrar com ele naquele momento, ele falou, não, eu tenho trabalho agora, sempre comprometido com o trabalho. Eu sei, vai nos fazer falta, mas de lá de onde ele estiver, creio que Deus vai ter um bom lugar para o nosso amigo Adolfo Campos. Deixou uma marca irreparável, com certeza. Gilson, muitíssimo obrigada pelo seu carinho de sempre. Eu que agradeço, Luciano, e desejo a todos um ótimo feriadão, um ótimo dia das crianças, e na medida do possível estaremos aqui esclarecendo e levando conhecimento à população de todo o Brasil. Obrigado, Gilson. Ótimo final de semana.